Bota pressão, bota piseiro, bebê Eu toco meu piseiro e todo mundo dança E até quem não dança se remexe e balança Taca, 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 taca Taca, 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 taca Um passinho pro lado, um passinho pro outro Revolando a Bundinha, mexendo seu pescoço Taca, 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 taca Dali, 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 dali Hai papai! Dali, 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 dali É se fizeram bom demais Dali, 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 dali Ai papai! Dali, 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 dali Eu topiseiro, papai Fofo casca! Eu toco meu piseiro e todo mundo dança E até quem não dança se remexe e balança Um passinho pro lado, um passinho pro outro Rebolando a bundinha, mexendo seu pescoço No taca, 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 taca Dali, 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 chama, ai papai Dali, 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 esse piseiro é bom demais Dali, 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 an, an, ai papai Dali, 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 esse piseiro é bom demais É só de paredão, bebê Bota a pressão, bota a piseira Siga, taca, 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 t Obrigado.